Porque a comunidade realmente tem acompanhado o que está acontecendo no nosso mandato e no mandato de vossa excelência, e assim tem participado. São várias as demandas que têm chegado no nosso gabinete, têm sido atendidas pelo governo. Nós sabemos que a cidade está se mobilizando pela sua reconstrução. É um momento horrível de pandemia. O Brasil inteiro, o mundo inteiro passa por isso. E nós temos visto a nossa cidade avançar. Isso renova a esperança da gente, mas deixa também a reflexão que a gente tem que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. E a participação popular também está envolvida nessa parte. Porque as pessoas entendem o que está acontecendo aqui, os debates acontecem, muitos deles tratam a pandemia como parte desse debate, mas não fica só na pandemia, fica aqui nos pedidos, de demandas, fica aqui na apresentação da sociedade, da comunidade, fica aqui na votação de projetos importantes, e eu estava, quando estava ali sentado, preparando para vir aqui, lembrei daquela música do Fernandinho, grandes coisas vão acontecer neste lugar ainda, nessa cidade, e eu creio nisso, e eu acredito que vossa excelência também crê, porque a fé, ela movimenta a gente, e faz a gente não perder a força e a energia e a vontade de lutar. Então que nós continuemos assim, de braços dados, lutando, fazendo a nossa parte, para que a gente tenha a nossa cidade melhor.